Mulher bem vestida é aquela que se conhece, que quer expressar sua personalidade na medida do que ela é de verdade, sem forçar uma barra, sem tentar ser uma coisa que não é, ser vítima da moda. Eu acho que o bacana é quando você vê alguém confortável na própria pele e se expressar com tudo que ela tem para pôr no corpo para fazer aparecer a personalidade dela. Essa é uma mulher chique.